Ao acordar a única coisa que vi foi você Deitado no chão sem muito o que dizer Você levou mais tempo pra conseguir enxergar Do que eu em me deixar vencer Passou tão rápido E quando eu me vi Meu sorriso ia além Chegava pra você, meu bem Não vá deixar cair Que acabou de subir Passou tão rápido Não quero sair Ao acordar a única coisa que vi foi você Deitado no chão sem muito o que dizer Você levou mais tempo pra conseguir enxergar Do que eu em me deixar vencer Passou tão rápido E quando eu me vi Meu sorriso ia além Chegava pra você, meu bem Não vá deixar cair Que acabou de subir Passou tão rápido Não vá deixar cair Não vá deixar cair Meu bem Meu bem Não vá deixar cair Que acabou de subir Passou tão rápido Passou tão rápido